... para a largada, a tensão foi dada a partida pelo Piver Mel, que é o ponto de 2024, prova de corpão. Deporto e Paris Longchamp na França vai tomando a ponta Half Day, Half Day tem escassa vantagem para Blue Stockhand, correndo aqui para fora em segundo, Venture, em terceiro, Emily Epjohn, pelo centro, corre em quarto, a para o Singer de Cana Branca, encoberta em quinto, Cerfie corre em sexta, Stay Alert nos paus em sétimo, Berth corre em oitavo, Seed the Boys em nono, Dead to Dream em décimo, 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 primeira, quarta, Moussaque, décimo, segundo, Sparkle and Plenty, na ponta Half Day, na ponta Half Day, 11 na manta, que ela mantém um porcentagem, segunda colocação, correndo a Blue Stockhand, de número dois, em terceiro, correndo a Venture, Venture, correndo em terceiro, em quarto, em Emily Epjohn, a cabeça, em quinto, a Blue Singer, em sexta, Cerfie, em sétimo, Stay Alert por dentro, em oitavo, quarta, Berth, em nono, Seed the Boys, em décimo, Moussaque, em décimo, primeiro, Dead to Dream, décimo, segunda, e última, dois e três, correndo Sparkle and Plenty, segue a ponta Half Day, Half Day tem dois, correndo de vantagem, na ponta Half Day, Blue Stockhand, de Judo Montfort, corre em segundo, Venture, do Red and Flair, em terceiro, de Rosa Bibi, pelo centro, corre, Emily Epjohn, na quarta colocação, Stay Alert, em quinto, Berth, em sexto, em sétimo, Berth, vai tomando a sexta colocação, da Stay Alert, depois, correndo para o Singer, na ponta Half Day, mantém dois, correndo de vantagem, Blue Stockhand, corre em segundo, a Venture, correndo os pós, em terceiro, a cabeça, Emily Epjohn, corre em quarto, Berth, em quinto, Stay Alert por junto, a cerca interna, correndo em sexto, a Pro Singer, corre em sétimo, Survi, correndo em oitavo, Seed the Boys, em nono, depois vai correndo em décimo, Blade to Dream, décimo, vermelho, Mosaic, décimo, segundo, e último, quarto, Sparkle and Plenty, ao contornar, a curva chegar, contornar, a curva chegada, e entra pela reta final, do Pri Vermel, na ponta Blue Stockhand, dominou por junto, a cerca interna, tem cabeça e pescoço, levantado, e correndo em segundo, a Venture, em terceiro, Emily Epjohn, em quarto, aparece a Pro Singer, em quinto, corre, Stay Alert, e na ponta, Blue Stockhand, avança, Venture, a Venture, por todo lado, está empenhado, a Venture, vai sacar no cabeça, Blue Stockhand, corre em segundo, voltou por dentro, Blue Stockhand, Blue Stockhand, vai sacar no cabeça e pescoço, a Venture, corre em segundo, com Emily Epjohn, mais próximo, em terceiro, na ponta, Blue Stockhand, meio corpo de vantagem, um corpo inteiro, cruzam o disco, meio corpo de vantagem no disco, Blue Stockhand, Aventure, Emily Epjohn, Stay Alert, Opel Singer, Sparkling Plants, Surf, Em Boussac,